A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais duas mortes por febre maculosa em Campinas. Um terceiro caso que evoluiu para a cura foi registrado também. Com isso, a cidade passa a ter sete casos confirmados neste ano com cinco mortes. A primeira vítima é uma mulher de 49 anos que evoluiu para a cura. O provável local de infecção fica em outro município. Ela teve os primeiros sintomas em 31 de maio. A segunda é um homem de 46 anos que morreu em 9 de julho. O provável local de infecção está em investigação e os primeiros sintomas apareceram no último dia 5 de julho. Já a última vítima é um homem de 18 anos que morreu no dia 28 de julho. O provável local de infecção é a Fazenda do Exército, no 28º Batalhão da Infantaria Mecanizada, BIMEC, que fica no Chapadão, em Campinas. Os sintomas começaram no dia 23 de julho, no ano passado. A cidade confirmou 11 casos, sendo que sete pessoas morreram.